Vá aqui em filmar! Sai daqui à frente! Quando você fala do filho de alguém, paga a fuda! Ai, vai fazer um outro sujeiro! Que massa o quê? Não, peraí, senhora! Calma! Volta aqui, Matia! Fala! Volta você que vai comigo na rádio se dizer, Matia! Você me paga! Isso é uma real! Fica aí! Matia! Olha esse ginato! Filmou? Pode que amanhã a gente vá pro processo! Viu? Pode que amanhã eu vou processar vocês! Música